Faz tempo que eu não vou num lugar tão tranquilo Olha o patinho Fazendo cueque, cueque, cueque Olha que massa aqui né Depois dizem que a Inglaterra não tem lugar bonito pra ver Olha o túnel, olha que da hora Faz esse arco Olha os carneirinho Olha os carneirinho As para lá nos carneirinho Estamos aqui caminhando na beira do rio O rio fica desse lado Cheio de patinhos Virando aqui tem a fazenda Com muitos carneirinhos Estão bem bonitos Está sol hoje mesmo Um local bonito aqui tem bastante árvores A gente está na sombra Esse também está aqui Esse rio aqui chama Madway A gente está na beira do rio Tem bastante patinho Tem uns mosquitos também Estamos em Madstone Dentro ali caminhando Aproximadamente 20 graus Os carneirinhos estão ali Coisa mais fofa do mundo Olha só que beleza Olha só que você tem que ver Tem as barcas atracadas também ali A beira do rio O tamanho do peixe que eu acabei de encontrar Olha isso Está ali Acho que ele estava comendo alguma coisa. Está quase parado. Pensei que estava morto. Um marinho gordinho. Que peixe será que é esse? Não é nem para saber. Não fazia para falar a verdade. Olha o tamanho dele. Num rio, hein? No meio da cidade. Tranquilidade pura, né? Só o barulho dos pássaros. Está a água descendo ali naquela escadinha ali. Não sei o que eles fizeram ali. Vamos lá ver. Pura tranquilidade. A gente está aqui em Maidstorm. Na beira do rio Medway. Fazendo uma caminhada. Já caminhamos mais ou menos 4 quilômetros e meio. Mais ou menos uma hora. A gente demorou. Está meio devagar, mas está bom. Agora deve ser umas 8 horas da manhã. 8 e pouca da manhã. E a gente vai continuar ainda subindo naquela direção. E ver o que tem lá para frente. Ali à frente tem alguns gansos com filhotes. Não sei se dá para ver com a câmera. Com o zoom. Aqui ficou o rio. O gano está aqui. E aqui do lado temos uma camuflagem que foi usada na guerra. Aqui tem um buraco que ficavam os soldados com os revolvers. Com os soldados com as armas para atirar. Aqui é a entrada. Isso é da época da guerra. Os soldados entravam por aqui. É baixinho. Meio escuro agora não dá para ver. Mas tem uma porta aqui. E os soldados ficavam dentro. Se alguém passasse no rio, eles atiravam. E ali estão os patinhos e os filhotes. São cinco filhotes que tem ali. Vamos continuar nossa caminhada aqui no rio Medway. Lindo. É cedo agora. É oito e pouco da manhã. Esse é o camuflado aqui. Ficavam soldados os buracos ali escondidos para atirar. Tem outro buraco aqui, mas já foi tomado. Desse lado aqui. Não tem entrada. Vamos continuar. A gente está aqui no rio Medway. E o Adriano encontrou um cisne. Muito bonito. Ele está tentando passar nessa barreira aqui. Mas ele não consegue. Ele tem que atravessar por ali e ir pelo outro lado para ele conseguir. Vai perto dele. Olha o tamanho dele. Cisne. Tem vários aqui. Tem muitos cisne. Ele está aqui querendo comida. Né? Está doidinho. Ele já tomou umas bicadas. É porque ele está querendo comida. Olha o balançando o rabo. É, vai. O cisne está vindo e voltando para que aquele lado tenha a barreira ali. E eles vão voltar. Ele vai ter que voltar para passar pelo meio para conseguir vencer a barreira. Olha que lindo. Olha que lindo. Perfeito, não? Lindo demais. Aqui parece que essa ponte aí é histórica. É uma ponte bem antiga. Ele deve ter bem uns... Mais de 200 anos. Tranquilo. Não lembro. Não sei o nome dela. Não me recordo. Não tem nenhum lugar aqui para que eu possa olhar, mas... É bem bonito, né? Ó. Bem medieval. Esses são tipos de casas de pessoal que moram aqui na beira do rio Maitstone. São bem bonitas. Elas são elevadas. Caso que dê enchente. São bem bonitas. E outras pessoas moram no barco. Para quem quer morar no barco, tem um barco aqui à venda. De morar. O preço é... 7.500. Tem o telefone ali. É um barco casa. Na beira do rio Maitstone. Maitstone. Agora concentra no barulho da caminhada. Tranquilidade. Então a gente ainda está seguindo o rio. E cada vez que a gente vai prosseguindo, a paisagem vai ficando mais bonita. Nesse pedaço do rio tem uma nascente, uma cachoeira. Uma água bem limpinha. Que dá no rio. Olha o barulhinho. Agora a gente está em Barmen. Essa é a primeira vila ao lado do rio. Ponte aqui que a gente vai cruzar. Que é de 1740. Tem uma igreja aqui perto. Do século XII. E essa ponte já foi destruída uma vez. Em 1914 foi refeita. Era assim antes. E a gente vai cruzar a nova ponte de 1912. Essa aqui. Dá pra ver melhor de lado. Mas é muito bonito. A gente vai ter que atravessar um pedaço do rio. Dificuldade. Uau! Ninguém pode fazer seu xixi em paz. Perfeito. Aqui no rio Madway. Outra nascente. Água pura. Crestalina. Sede. Não passa aqui, viu? Tem umas fontes. Água mais limpa do que a água que está no rio. Que é da Nascente. E ali, lá ao fundo, está o Adriano. Está adorando a paisagem. É muito bonito aqui. Tem muitas flores. O som é incrível dos passarinhos. É uma calma. Não tem ninguém. Muito bonita essa paisagem. Dá pra você andar aqui o dia inteiro. Se a gente for reto aqui, por bastante tempo, dá em Dover. Uma beleza de lugar. Um sossego pra caminhar. A gente cair no rio, tem uma boia aqui. É imperdível. Quem tiver oportunidade de vir aqui e ver com os próprios olhos, eles escampam essa belezura que é aqui, principalmente com o céu azul. Agora é nove e pouco da manhã. O céu está azul, 16 graus. Então, é uma temperatura agradável pra andar. E não pode perder. Cada florzinha, cada passarinho que tem aqui é muito bonito. Essas são as flores do campo. São vendidas. E a oportunidade de ver essas flores aqui assim, ó. Em vez de vaso, cheirosos. Muito bonita. Essas flores amarelas selvagens também. Está lotado aqui de flores, passarinhos. Nossa, um belo de um caminho. Vale a pena vir ver, viu? Vale a pena. A travessia aqui é um pouco maior. Tem uma ponte, mas a ponte está bem novinha. Tem altas nascentes na beira do rio, ó. De água limpinha. O rio nunca seca, porque tem tantas nascentes. Muitas nascentes. É água limpa. Travessia do rio. A dificuldade, qual é? Dificuldade. Ops! E agora a gente já encontrou no meio da caminhada mais outra ponte. Deve ser bem antiga. Acho que deve ser bem antiga mesmo, porque a explicação está aqui toda enferrujada. Não tem desse lado. Vamos ver se tem do outro. Ali tem aquele pássaro que mergulha. Eu vou tentar pôr um zoom. Esse pássaro que mergulha é, sei lá, longe, longe. O zoom fica difícil de ver. Aqui, ó. Que linda essa ponte. Bem alta. Vamos passar ali pela cancelinha e ver como ela é do outro lado. Se é bonita assim também. Aqui está como ela fica do outro lado. Deste lado tem a explicação da ponte. Chama Teston Bridge Country Park. É um country park. Que são as espécies de passarinhos que tem aqui. De animais. Tem até uma otter. O otter também vive aqui. É muito bonito. E tem aqui, ó. Olha só que bonito. Muito legal. É um country park. Não sabia. E ao fundo está Teston Bridge. Tem um carro passando lá agora. Muito bonita ela. Aqui temos o lock. Para impedir que o rio fique cheio. E essa é uma área de pescador. Desce aqui as escadas. Põe a cadeirinha aqui. E fica pescando no rio. Estou agora na barragem de Teston. Ali tem uma ponte. Vou passar por cima dela agora há pouco. Já, já. A ponte de Teston ficou ali. Olha que legal. Muito massa isso. Dá só uma olhada nesse banco aqui em frente à barragem. Esculpido. Várias fotos de barquinhos. É um banco, ó. E ali, logo ali fica a ponte. Uma ponte muito bonita. Ele é fundado pela Loteria Nacional. É 10 quilômetros. Esse é Teston Country Park, aqui onde a gente está. Até Middleston Town Center. To Alleyton. É Museu of Cantilites. É Kobe Tree. São 10 quilômetros. E tem umas pedestres. Umas pontes de pedestre de 1.500 aqui, ó. Esse vale aqui tem 20 milhões de anos. Acredita? Tinha aqui mamute. E desde a Ice Age tem muita coisa ainda aqui. Adorei esse parque. Olha só esse rio. Está um espelho. É isso aí. A gente caminhou por 2 horas e 17 minutos. 7 quilômetros e 800 e alguma coisa. E a gente vai começar a fazer o caminho de volta. Para casa. Para Middleston. E tomar um banho e dar uma passada lá em Dartford. E almoçar por lá. Para ver se está tudo ok. Ver se tem alguma correspondência. E olha essa imagem. Que coisa de louco, né? Muito bonita. Chegamos ao fim da nossa caminhada hoje aqui. No Medway River. Desse lado. Para lá tem muitos animais. Fala-se que aqui tem 251 espécies de animais. Mas o Adriano está cansado. A gente não vai continuar mais. No momento a gente andou 7 quilômetros. E agora para casa tem que voltar 7 quilômetros. Mas está cedo. Caminhando para lá tem vaca. Tem porco. Tem ovelhas. E tem as espécies de animais. Já estamos no caminho de volta para casa. Já tem uns 7 quilômetros a gente fica. O Adriano já está lá embaixo. Eu estou na ponte aqui. Para a histórica de 1500. Lá embaixo. Como o Adriano está lá embaixo. Eu vou te fazer uma filmagem aqui. Para ele ver como é bonita a visão aqui da ponte. Essa é uma ponte pré-histórica de 1500. Pré-histórica não é. É só o modo de dizer. Mas o que é uma belezura é uma belezura. E aqui não tem lugar para a pessoa passar. Então as pessoas tem que ficar nesses cantinhos aqui. Enquanto o carro passa. Está vendo? E esse é o viro. Olha o carro passando ali. Agora para mim passar. Como não tem passagem de pedestre. Eu tenho que ficar pulando disso aqui. Para o outro cantinho. Até não tiver nenhum carro. Então o carro aqui vai atravessar a ponte. Agora eu não posso passar. Depois dele acho que ele adaptar. Aí eu tenho que pular para o próximo. E ver se não está vindo ninguém. E ir pulando de um para o outro. Porque ele não tem a passagem. E os carros passam aqui bem estreitos. Ali está o lock. Está vindo outro carro ali. Agora vou ter que esperar. Passou o carro. Ixi, está vindo o outro. Passou o carro. Aí eu pulo para o próximo cantinho. Eu tento correr para o próximo canto. Para poder ver se não tiver carro. Aí eu vou. Está vendo? E eu estou indo ali encontrar o Adriano. Que já está lá embaixo. Para mim ir para lá. Olha, eu vim daqui. Ali onde tem as mesas de piquenique. Tem um castelo ali. Muito bonito. Pronto. Para ir para lá eu tenho que pular essa cerca aqui. É de pular mesmo. Ai, lá vai eu. Um pé aqui. Outro pé ali. E aqui vou eu. Pulando a cerca. Vamos? Eita. Pulei. Aqui a cerca que eu pulei. Legal, né? Aqui a ponte. Que linda. Agora já estamos chegando em casa. Vamos ver quanta gente fez de quilômetros. 15 quilômetros. Quantos passos? 16 mil. Estamos chegando em casa. Quantos quilômetros a gente fez, Drico? 16 quilômetros. 16 quilômetros? Quantos quilômetros? Não sei, passa. Não lembro. Quantos passos foi? 30 mil passos. Mostra aí para ver. 30 mil passos. Quantas horas e quantos quilômetros? 4 horas. 16 quilômetros. 4 horas certinho. 16 quilômetros certinho. Mostra aí para provar. Vamos ver. 4 horas e 12. 4 horas e 12. Quase 16 quilômetros. Agora a gente está indo para Dartford. Depois de uma semana. O carro está bem sujo. Faz tempo que não sai. A gente só sai uma vez por semana. Para pegar as cartas e aguar as plantas da outra casa. E aqui vamos lá. Estamos no momento indo para Dartford. Agora tem bem mais carro que a semana passada. Parece que vão liberar. É, dirigir para o interior. Piquení, vão liberar algumas coisas a partir de amanhã. A gente está indo para casa. Pegar as cartas. Aguar as plantas. E almoçar. Está gostando de dirigir? Faz quanto tempo? Quanto tempo você não diria isso? Quanto tempo? É, pouco tempo, né? Não vamos. Obrigada.